E aí, galerinha! Beleza? Eu sou a Camila e tô aqui pra mais um vídeo do meu canal. E, gente, o vídeo hoje é muito, 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 muito fofo. E vocês estão esperando muito, eu já tenho certeza. Pleno sábado hoje, eu tive uma surpresa maravilhosa. E eu tive que postar no Insta. Pra quem não me segue no Insta, vai aparecer aqui, ó, arroba Camila N. Me segue lá, porque eu sempre tô postando as coisas antes. Então, pra você não ficar perdido, segue aqui, pra você sempre tá vendo as coisas antes de aparecer no canal. Porque assim que eu recebi, eu postei um bumerangue das coisinhas lá no meu Instagram. E todo mundo surtou, pelo amor de Deus. Posta vídeo logo, pelo amor de Deus. Não vou conseguir esperar terça-feira. Por quê? Terça-feira. Porque os meus vídeos aqui no canal é só de sábado e terça. Então, hoje é sábado, entendeu? Hoje não. Hoje, quando vocês estiverem vendo, vai ser outro dia. Não sei se vai ser segunda ou terça, porque vocês estão me pedindo muito pra eu postar vídeo antes. Estão ansiosos que vocês estão. Mas eu estou pensando aí. Então, eu não sei quando esse vídeo vai ser. Se é na segunda ou na terça. Mas um dia sim, é só. Um diazinho só vocês conseguem esperar, né? Mas eu estou gravando esse vídeo no sábado. E eu gravo vídeo pra sair na terça, sempre no domingo ou na segunda. Tipo assim, eu nunca gravo vídeo no sábado. E tipo, quando eu vi, eu falei, não. Eu vou gravar hoje, porque eu tenho que expressar a minha emoção que eu vi hoje, entendeu? Não, não tem essa de ficar esperando o dia pra gravar amanhã. E aí, minha emoção já vai ter meio que diminuído. Tenho que mostrar hoje minha... Aquela coisa, sabe? Que sentimento, tipo, meu Deus, que eu estou sentindo agora. Então, eu vou explicar pra vocês o que é. Vou mostrar pra vocês em detalhes o que aconteceu. O que chegou na minha casa. O porquê que eu estou assim, tipo, desesperada pra gravar pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar tudo, tá bom? Mas antes disso, se inscreve no canal pra gente bater 100k, por favor. 100 mil inscritos. A gente precisa muito bater isso, tá bom? E pelo menos 50k até o meu aniversário, que é dia 27 de dezembro desse mês, tá bom? Então, por favor, manda pros seus amigos, pra sua família. Manda todo mundo se inscrever aqui no canal. Porque vai ter muito, muito vídeo legal, tá bom? E também não esquece de ativar o sininho de notificações. Porque, gente, como eu falei, eu não sei se esse vídeo vai sair na segunda ou na terça. Quando acontece isso, de eu querer postar vídeo no outro dia, eu preciso que vocês tenham ativado o sininho de notificações. Senão vocês não vão ver. Tipo, eu vou postar e vocês não vão ver, entendeu? Quando vocês ativam, o YouTube te notifica. Tipo, ai, Camila postou um vídeo agora, entendeu? Daí vocês já vão lá e vê. Quando você não ativa, você vai ter que ficar procurando vídeo. Então, isso, acredito que muita gente não faz. E acaba perdendo vídeo e acaba ficando meio atrasado nas notícias, tá bom? Então é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito, 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 like nesse vídeo se vocês gostarem, né? Porque assim fica mais fácil da gente saber se vocês estão gostando do vídeo ou não, tá bom? Quando você deixa o seu like, eu sei que vocês estão gostando do conteúdo e eu consigo trazer mais pra vocês, ok? Bom, eu vou mostrar a primeira coisa que eu fiquei, tipo assim, ó, o que é isso? Só que antes eu vou explicar, tá? Depois eu mostro. Foi assim, eu acabei de chegar em casa, eu estava no shopping procurando um negócio pra gravar. Sabe aquele negócio que coloca no celular? Porque eu gravo pro canal com o meu celular. Então eu preciso daquele negócio que segura. E pra gravar na rua, como eu tô começando a gravar agora na rua, em lugares diferentes, pra qualidade ficar boa, pro vídeo ficar certinho, eu preciso de um negócio que eu consiga segurar. Porque no celular fica muito ruim, né? E o que eu tô achando é... Só é fraco onde segura, sabe? Então eu fui no shopping pra ver se eu achava. Detalhe, não achei. Achei só uns que é meio ruim de segurar. Enfim, cheguei do shopping, subi no elevador, né? Porque sai do carro, subi no elevador. O porteiro fala, Camila, eu tenho uma encomenda pra você. Eu vou, desço, vou lá, pego a encomenda. Uma sacola, né? Falei, ah, deve ser, sei lá o que, deve ser alguma coisa de alguém que mudou, né? Parceria, sei lá. Fui subir, não abri, né? Porque eu não vou abrir no elevador. Aí cheguei em casa, abri a sacola, olhei, uma flor, mas não é uma flor de verdade, uma flor, aquelas que vem de chocolatinho, sim, mas sabe, eu amo esse chocolatinho aí, sim. Uma flor e uma caixinha de joia. Daí eu olhei e falei, hum, o que será que é? Aí fui, quando eu abri o anel, vocês não estão entendendo, não é o anel, é o anel. Eu falei, meu Deus, meu pai tá mandando presente adiantado pra mim, né? Fui, liguei pro meu pai e falei, pai, você mandou um anel pra mim, né? Não, não mandei nada. Eu falei, ah, não é meu pai. Aí aquilo começou a me dar um desespero, porque eu olhei a cartinha, depois que eu olhei a cartinha, eu falei, quem é esse ser humano que mandou isso pra mim? Porque, gente, coisa mais fofa do mundo. Eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes eu vou contar. Daí eu fui, fiquei sem saber quem era. Perguntei pra todo mundo, pra minha mãe, pro meu irmão, meu irmão tá aqui em Londrina. Foram vocês? Foram vocês? Às vezes eles compraram, mandaram entregar. Não. Fui e liguei pro porteiro. Falei, quem que te deixou aí na portaria? Ele falou assim, ah, Camila, chegou um motoboy e deixou aqui e falou que era pra você. Só falou que era pra Camila. E é a única Camila que tem no prédio de você. Eu falei, nossa, imagina se não tem só eu e errar o presente, eu abrir o presente de outra pessoa. Meu, passou tudo pela minha cabeça, juro pra vocês, passou tudo. Dele, não, eu só tenho você e tal. Ele falou, Camila, a pessoa, o motoboy falou, Camila, entendeu? Tá bom. Aí eu fiquei aqui, juro pra vocês, eu sentei e fiquei meia hora pensando quem poderia ser. Eu perguntei pra todo mundo que eu tipo conheço, assim, que eu imagino que posso ter mandado. Não foi. Perguntei pras minhas amigas, perguntei pros meus amigos, perguntei pra minha família, né, tipo, primo e tal, às vezes, gente, não sei, perguntei pra todo mundo. Daí eu perguntei, até pros meus fã clubes, eu perguntei. Não foi. Não sei. Ou estão zoando, né, falando que não foi, às vezes foi, tá escondendo, não sei. Mas enfim, ninguém me falou quem é, eu não faço ideia de quem seja. Você que tá vendo esse vídeo, você que mandou e está vendo esse vídeo, eu quero, por favor, que você me manda, tipo assim, oi, fui eu. Pelo menos, tipo, sei lá, eu preciso saber quem foi, gente, porque não é um anelzinho, sabe, é o anel mesmo, é a coisa mais linda do mundo. E não é nem só pelo anel, é pela surpresa, que eu achei muito fofinho, gente. Sério, vou mostrar aqui o anel pra vocês. Vocês, vocês, acho que já perceberam que eu gosto muito de anel. Esse aqui, eu uso sempre esses dois, mas, vou tirar esse aqui pra mostrar pra vocês, o anel que veio, gente, sério. Vocês estão preparadas? Vocês estão preparadas? Olha isso, vocês não estão entendendo. É uma coisa mais linda do mundo, gente. E a pessoa, eu acho que não sabe meu número certo. Porque ficou, aqui não cabe, tá vendo? Aqui não entra, eu vou sambando, né? e aqui, aqui ficou melhor, ninguém mais tem. E foi esse anel que eu recebi, gente. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que veio certinho, com a flor e a cartinha, eu vou mostrar tudo. Mas olha isso, gente, sério, eu tô apaixonada, muito, muito obrigada. Eu não sei agradecer, eu agradeço pro ar, porque eu não sei quem foi que mandou, eu fico agradecendo pro ar. Eu falei, meu Deus, quem foi, quem foi? Enfim, foi essa surpresa, expliquei pra vocês, e agora eu vou mostrar, certinho, tá bom? Vou pegar aqui, eu vou colocar na caixinha de volta do anel, e eu vou mostrar a florzinha pra vocês e a cartinha, peraí. Gente, olha aqui, veio assim, veio essa florzinha, veio a caixinha fechada dentro da sacola, e esse papelzinho, eu vou abrir pra vocês aqui, pra ver o anel, peraí. Veio assim, e essa cartinha veio atrás da flor. Aí eu vou abrir pra vocês. De uma pessoa que gosta muito de você, pra se sentir mais especial do que já é. Gente, ó, zero nome, eu cacei essa flor. Juro, eu cacei a flor de todos os lados, não tem nome. Aqui, arranquei essa parte preta aqui do anel, pra saber se tinha alguma coisa escrita. Não tem. Olha, ele tá meio larguinho aqui um pouquinho, porque eu acho que a pessoa não sabia muito certo. Mas, olha que coisa linda, gente, sério. Lindo demais. Bom, gente, vocês viram o que eu mostrei, né? Olha isso aqui, coisa, ô meu Deus, se você me mostrou, olha que coisa linda. Gente, essa cartinha, juro pra vocês, eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês são assim também, mas eu amo cartinha, eu amo receber cartinha. Se a pessoa tivesse mandado essa cartinha e essa flor assim, pronto, eu ia fazer o vídeo do mesmo jeito, porque eu acho muito, muito, muito fofo e muito legal quando as pessoas querem demonstrar carinho por uma cartinha, sabe, por alguma coisa assim. De verdade, eu acho muito, muito legal. Ó, a frase da pessoa, tipo, a pessoa gosta muito de você pra se sentir mais especial do que já é. E, tipo, com uma cartinha, com essa frase, a pessoa já me fez me sentir, tipo, muito especial, realmente, se era isso a intenção da pessoa, ela realmente conseguiu me deixar muito especial, muito feliz. Tipo, gente, eu tô gravando um vídeo no sábado, tipo, eu fiquei tão assim, porque eu falei, eu preciso gravar vídeo. Eu fui, comecei a me arrumar mais pra gravar vídeo, comecei... Gente, juro pra vocês, eu achei muito fofinho e eu gostei demais, a atitude da pessoa, sabe, tipo, de... Eu não gostei da parte que ela não falou quem é, mas eu achei legal de demonstrar o carinho, de fazer outra pessoa se sentir especial, sabe, então, você que mandou, você que fez essa surpresinha aqui, eu agradeço de coração, porque, gente, isso é muito legal. Hoje em dia, tá muito difícil as pessoas demonstrar carinho, demonstrar afeto e a forma como a pessoa demonstra é muito diferente, né, então, eu gostei de verdade, de fundo do coração, muito obrigada e eu quero muito que você me fale quem é pra poder te agradecer, se você tá vendo esse vídeo, né, te agradecer de uma forma direta, tipo, meu, muito obrigada, porque você fez o meu sábado, um sábado muito diferente, muito legal, porque eu tô muito feliz em receber essa surpresinha, de verdade, não é todo dia, né, que a gente recebe um anel desse, uma flor e uma cartinha, assim, gente, juro pra vocês, tá meio larguinho, tá vendo, ó, porque eu acho que a pessoa não sabia o número, né, então, a gente dá um crédito, ó, esse aqui não entra, mas esse aqui ficou um pouco larguinho, mas, deu certo, eu amei, vou usar ele muito, 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 muito obrigada, de coração, mais uma vez, você que mandou, e por favor, me deixa saber quem é você, porque, gente, sério, eu não sei o que eu vou falar, eu fiquei em choque a hora que eu recebi, juro, eu vou ficar na saga de procurar, eu quero que vocês me ajudem também, é, às vezes vocês podem, sei lá, dar palpite de quem seja, é, já falei com a minha família, não é ninguém na minha família, talvez pode ser um presente de aniversário, né, porque o aniversário tá chegando, pra quem não sabe, né, meu aniversário é dia 27, já falei isso, tô repetindo pra vocês lembrarem, aquela, e, é isso, eu não sei o que é, gente, juro, se eu souber, eu venho falar pra vocês, mas eu não sei se eu descobri, né, se eu descobri mais pra frente, mas eu cacei, eu cacei essa flor de todos os lados, eu cacei a caixinha, eu tirei essa parte aqui, não tem nada, tipo assim, sabe, de quem possa ser, liguei porteiro, perguntei, não sabia de quem era, liguei pra todo mundo, que eu, tipo assim, poderia imaginar que fosse, não sei, então realmente, pessoa que ser misteriosa, é, eu acho muito legal isso, não, porque, não é que eu acho legal, tipo assim, eu acho legal a pessoa ser misteriosa, assim, acho legal mesmo, mas me dá um pouco de medo ao mesmo tempo, porque tipo, a pessoa sabe o endereço, daí é um pouquinho, um pouquinho arriscado, mas, se é uma pessoa que fez isso, se é uma pessoa que gosta de mim, que tem um carinho por mim, e eu agradeço, eu tenho que agradecer de coração, vou comer o chocolatinho, pra quem não sabe, gente, se você já ganhou uma florzinha dessa, tem um chocolate aqui, ó, ai, me deu tudo que eu gosto, anel, flor e chocolate, meu, você que me deu isso, você é perfeita, ou perfeito, de coração, eu agradeço muito, você que fez a surpresa, sério, e por favor, mais uma vez eu peço, apareça, pra eu poder te agradecer, diretamente, mandar um ato, mandar um anúncio, sei lá, manda onde você estiver, eu aí, pra eu saber quem foi, pra te agradecer, pessoalmente, quem sabe, ou por mensagem, tá bom, muito obrigada de coração, eu tô muito feliz, não só pelo anel, gente, porque o anel, né, é lindo demais, tipo, se ele tivesse me mandado, como eu falei, só essa cartinha, com essa frase, sério, eu ia ficar feliz igual, porque eu acho muito, só essa frase que ele escreveu aqui, ele ou ela, né, pra se sentir mais especial do que já é, já me fez me sentir muito especial, tipo assim, e às vezes a gente tá numa fase da nossa vida, que não é muito boa, né, que a gente, tipo assim, ai, não se sente especial pra ninguém, é, acho que todo mundo já passou por isso, tipo, fala, ai, eu tô sozinha no mundo, ai, ninguém, às vezes a gente se sente assim, né, e aí, é muito legal quando, tipo assim, você tá do nada, assim, e vem uma coisa dessa, sabe, vem uma pessoa, ou te dá um abraço, e não fala nada, às vezes nem precisa de falar nada, e você já, tipo, já se sente especial, por algum gesto que a pessoa teve, porque falar, gente, todo mundo fala, né, agora até a atitude é muito diferente, e você vê, olha isso, velho, tipo, eu faço ideia de quem seja, e a pessoa não quis mostrar quem é, sabe, só quis fazer eu me sentir especial, então é isso que eu fico, tipo, muito feliz em saber, que tem pessoas assim, ainda no mundo, e eu tenho fé que eu vou descobrir quem seja, pra eu poder agradecer, quem sabe retribuir, né, se for uma menina do anel, se for uma menina do também um presente, porque eu achei muito fofinho de coração, agradeço muito, 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 e eu amei, gente, sério, eu vou comer chocolate, eu amo chocolate da Cacau Show, e eu vou guardar, tudo com muito carinho, tá bom? Então eu sei que mandou, muito obrigada mais uma vez, juro, muito obrigada mesmo, e gente, vocês estavam muito ansiosos, eu também não consegui acabar com a curiosidade de vocês, porque eu também tô curiosa, também não sei quem é, então a gente vai ter um trabalho juntos, pra descobrir quem foi que mandou, tá bom? Então vem aí, deixa nos comentários o palpite, quem vocês acham que é, tipo, ai, foi tal pessoa, que vocês conhecem, né, também, às vezes vocês nem conhecem, mas quem vocês acham que pode ser, manda aí, que eu vou ficar aqui no meu trabalho, de tentar descobrir também, espero que a pessoa veja esse vídeo, e veja o meu agradecimento, veja o quanto eu fiquei feliz, o quanto eu me senti especial, e vem falar comigo também, né, porque eu quero saber o que é, tá bom, gente, muito, 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 obrigada, a pessoa que mandou, morra, mentira, nossa, gente, eu vou comprar essa flor todo dia, vou lá na Cacau Show comprar, juro, eu amei demais, comprem, e comem, muito bom, enfim, é esse o vídeo, eu quis mostrar pra vocês, quase que eu, gente, jurou, minha vontade era postar no sábado, né, hoje, foi o dia que, na hora que eu recebi, a gente não pode postar um vídeo assim, dois, no mesmo dia, né, vai, ia ser muito confuso, ia ter gente que não ia ver, porque tem gente que não, não ativa o sininho de notificações, aí não recebe, tá, e eu queria que todo mundo veja isso, porque todo mundo ficou muito desesperado no Instagram, ficou muito ansioso pra saber quem era, juro, eu, é que eu tô gravando com o meu celular, senão eu vou mostrar pra vocês os directs, gente, quem é, quem é, quem é, eu também não sei, porque eu também não sei, mas enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa surpresa, tanto quanto eu, e eu quis mostrar pra vocês, é, essa surpresa que eu recebi em casa, porque, gente, vocês fazem parte da minha vida, o canal é minha vida, eu vou mostrar tudo que aconteceu, tá bom, vou mostrar coisas, tudo que aconteceu mesmo, tipo, aconteceu coisa boa, vou mostrar, aconteceu coisa ruim, não queria mostrar, mas eu mostro também, tá bom, então é isso, espero que vocês também tenham gostado do vídeo, e se vocês gostaram da surpresa, e ficaram felizes assim como eu, deixa muito like nesse vídeo, tá bom, e a gente tem um trabalho juntos aí, né, descobrir quem foi, que fez a surpresa linda pra mim, e eu não vou tirar os dedos do anel, porque eu vou o anel e vou ficar com o anel, vou colocar o meu outro no outro dedo, porque, gente, meus dedos não cabem, tem que ser tipo, meu dedo é muito pequenininho, e quando eu acho um pequenininho, não entra também, ai, não sei, confuso, mas esse aqui, deu quase 90% certo, que ele não ficou nem apertado, nem largo, ele ficou, é, ficou um pouquinho larguinho, mas a gente dá uma, dá um desconto, né, às vezes a pessoa não me conhece tão bem assim, ai gente, por favor, quero muito saber, juro, meu coração ficou palpitando, na hora que eu vi, essa, é a hora que eu vi esse anel, eu falei, ah, quem que foi agora, quando eu perguntei pra todo mundo, todas as pessoas que eu achei que fosse, todo mundo falou que não, eu falei, ou estão me zoando com a minha cara, ou a pessoa tá querendo ser misteriosa mesmo, e eu acredito que seja uma pessoa misteriosa, mas se for uma troll, eu trago aqui pro canal também, se for alguém me zoando, eu vou contar pra vocês, se for alguém, que só queria me deixar feliz mesmo, num sábado, eu também vou falar pra vocês, se eu descobrir, quem foi, eu conto pra vocês, tá bom? Até trago a pessoa aqui no canal, se eu descobrir quem foi, mas infelizmente, eu ainda não sei, mas quando eu descobrir, eu posso contar pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo, e não se esquece de se inscrever no canal, tá aparecendo a minha lista aqui, vai lá nesse aqui também, porque eu sempre tô postando as coisas lá, antes de sair vídeo no canal, então você que não me segue, você perdeu esse story no dia que eu postei, eu postei um storyzinho mostrando um anelzinho, uma flor, entendeu? Um beijo e até o próximo vídeo, gente, tchau!